Muitos diriam que é a lesão que vai levar o Pereba ao fim da carreira, mas eu te digo que não mano, o pericão da massa vai seguir firme e forte na nossa série. Isso porque eu já conversei seriamente com ele e falei, Pereba, a gente tem que buscar aí o Mundial, a Copa do Mundo, tu nunca conquistou e o Hexa pro Brasil só depende do talento do nosso Perebinha. Também temos a Libertadores da América que ele também nunca conquistou, será que o Pereba vai jogar mais algumas duas, três temporadas? Comente aí o que você acha dessa história. E aproveitando o gancho do Perebinha falando em Libertadores, tá uma dica massa cara, baixe agora o primeiro link da descrição, o aplicativo do OneFootball, disponível para Android e iOS totalmente de graça. Lá você vai ter todas as informações da principal competição das Américas, vai saber tudo do seu time, do rival também para dar aquela secada e ficar por dentro de tudo antes de todo mundo. Baixe aí o primeiro link e bora se informar. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e cara, confira o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário focado em futebol mobile. E seja membro do canal também para entrar no grupo secreto do WhatsApp. Bola rolando o Barcelona vs Atlético de Madrid com o Webcam na série do Pereba. Olha só, já tem o Pericão, já catimbou para lá, bateu de direita, bota o goleiro para trabalhar com um minuto. Boa, com o Trincão, vai acompanhando, não é o Dembélé, é o Ansu Fati. Pereba passou, pediu bola, mergulhamos e acertamos aí no goleiro, mas nada de bola. Vamos lá tentar o giro, limpou na moral, olhou no canto e spawnou o goleiro de novo. Perebinha dá o tapa aí para o Ansu Fati, vamos na pegada, vamos cara, vamos, manda por cima, toma essa na moral de cavadinha, pé de calcanhar. Vamos, 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 olha a bola, para bater ele, não foi fome, ela tocou, passou do zagueiro e o Trincão, mano. Teve um toque do zagueiro, matou ele, bola volta de novo, está lá dentro, vamos Barcelona. Para começar com tudo, o atual campeão da Champions e do Mundial de Clubes. Tabelinha, Perebinha já olhou, já tocou, já vamos na passagem, pediu, recebeu, vem a pancada. Para dentro, é gol do Barcelona, pericão, o malvadão. 2 a 0 para o Barça, a gente está comendo a bola, o atual melhor do mundo e melhor do futebol europeu com a bola de ouro e o prêmio The Best. O Atlético de Madrid chegou nessa bola, batida de longe, eles diminuem o placar 2 a 1. E o Trincão correu, o Pereba está sozinho, solitário, bola para ele, para fazer essa até minha avó. Gol do Barcelona, pericão, liga para mim, novinha, é o que ele está mandando aí na comemoração. 3 a 1 para o Barça, 2 do Pereba e mais um clássico aí para a gente detonar e continuar jogando muito para chegar com tudo na Copa do Mundo. 51 pontos a 38, mano, a gente está disparadaço aí na liderança, ninguém toma ela, mas agora tem Copa do Rei. Na verdade é Copa do Rei, bola rolando contra o Real Valadolid. O Perebon já está tentando achar espaço, escapou da marcação, tentou ali, caiu, pediu, falta e ele que fez a falta. Vai tomar um cartão aí para aprender a largar de ser bobo, cartão amarelo. Os caras tiveram essa oportunidade para fazer um a zero, mas a batida foi em cima do Ter Stegen. Vai, mano, vai, mano, manda essa, na moral para o Perebinha, soltou, bomba, bateu na marcação. Domina, vai, vai para lá que eu vou para cá, toma, bola, anso, fight. Último minuto do primeiro tempo, aí do jeitinho que a gente adora, daquela... Ah, velho, eu tentei o corte. Só manda, só manda e vai, só manda e vai, solta aí a pancada. Pegamos muito do lado. Uh, vamos, trincão, toma essa. Nossa, devolveu na moral de calcanhar, tirou onda. Mas aí, que bola para ele, que golaço, mano. Que golaço do Barcelona, trincão a zero. Bora correr, time, bora correr, time. Toma ali o tapo. Hum, devolveu esquisito, hein. Devolveu muito esquisito. Segue o lance, o Pereba está ali, rola essa para bater. Dona, nossa, olha o golaço. Olha o golaço, faz a sobra da dentro. Gol do Barcelona. E que golaço seria no primeiro lance? É que vemos azar aí na jogada. O Dembélé rolou, o Perebinha matou na coxa esquerda, chutou com o pé direito. Aí deu rebote, bateu na trave. Tem mais time, hein. Vamos lá, só lança. Só lança e vai, Pereba. Vamos que vamos. Toma essa aí, já carregou para lá. Vamos lá que eu vou para cá. Uma penteada, uma olhada para a área. O cruzamento. Pegou feio. Vai dar tempo para esse ataque. O Pereba dominou. Toquei, mas tinha um zagueiro ali. E a bola está rolando, molequeada. Segundo jogo aí na Copa do Rei. A gente só venceu por 2 a 0. Mas tem uma boa margem para vencer aí. Ou pelo menos perder por 1 a 0. E avançar para a próxima fase. Aqui o Perecão já recebeu linha de fundo. Eu achei que não tinha ninguém. Vai ter cobrança do escanteio. O Pereba vem no primeiro pau. Sobe de cabeça, manda longe. Perebinha passando, pede o lançamento. É para bater de primeira. Ele faz isso mesmo. E o goleiro espalmou. Não, foi de pé mesmo. Vamos lá, Ramon. Bola no Pericles. Bateu de longe. Mas pegamos fraco. Barcelona de novo. O Perebinha hoje está arriscando de tudo quanto é lugar. Aí a marcação vem. Ele volta. Ah, cara. Fiquei errado. Opa. Opa que é nossa. De Jong. Manda, manda, manda. Vai, vai. Acredita, acredita. É nossa, é nossa. Está valendo tudo isso. O Perebinha para bater de canhota. Eu poderia ter tocado. Agora fui fominha no chute. Mais uma bola. Aí o Pereba. A marcação está ali. Ele faz o giro. Ele procura espaço. Deu boa. A bola para o Ansu. Devolveu no trincão. Não é o trincão não, mano. É o camisa 14. O Pereba tenta. Bola por cima para ele. Forçamos o passe. A gente tem que ter mais calma. Bola na área. A cabeçada do Ansu Fati. Defendeu o Serrite. Só estou contigo, irmão. Só estou contigo. Boa bola. Devolução topzera para o Pereba também. Na trave. Olha o rebote. Está dentro. É gol do Barcelona. 1 a 0. Vamos lá. Ele não vem. O cara está com medo. O Pereba volta a jogada. Mete calcanhar. Bateu bem demais. Mas o goleirão pegou no cantinho. A sobra ainda. A Perebinha pressionando. Desarmou. Vamos para bater. Levantou. Nada. Vamos chutar. Em cima da marcação. Outra bola sobrando. Mais uma para o Barcelona. Vamos, vamos. Tem bola lançada. Tem o time chegando. É para fazer o segundo. Vai lá, trincão. Vai lá, trincão. Dentro da rede. 2 a 0. E acaba o jogo, mano. Real Valadolid 0 a 2 para o Barcelona. A gente venceu 2 a 0 os dois jogos. Estamos aí na próxima fase. 93, 94 partidas com a camisa do Barcelona. A gente está fazendo história aqui no time. Mas já conquistamos tudo, né? E vai pintar oferta. É uma oferta do Manchester United, mano. E a oferta aí do nosso agente. Ele arrumou esse negócio para voltarmos aí para a Premier League. A principal competição. Já que ela liga, a gente está quase 20 pontos do segundo colocado. E olha só. Tem Papai Cris aí para brigar com a gente pela vaga de titular. O Cristiano Ronaldo é regenerado já, mano. Com 21 anos, ele já está com 88 de over. Provavelmente vai brigar com a gente pela bola de ouro. E eu vou falar contigo, moleque. Bora assinar, porque eu já olhei. E eles estão na Liga dos Campeões. Pericão da Massa assinou com o United, mano. Para a gente ter mais um desafio antes de voltar ao futebol brasileiro. E esse provavelmente é o nosso último time europeu. Talvez a gente ainda faça uma partida pelo Bayern Leverkusen. Ou de repente essa série ainda pode ser longa, cara. Tudo pode acontecer. E aí o cara do São Paulo, mano. Toda vez eu esqueço de tirar o escudo lá, mano. Mas vou corrigir isso. Vai estar tudo certo. Na próxima é o novo time aí do Pericão da Massa. Tamo juntas sempre, mano. Fica ligado. Próximo episódio tem estreia. A gente está na Champions, a gente está na Ligue, mano. Na Ligue 1, não. Tá doido? A gente está no Campeonato Inglês, na Premier League. Porém, a gente está numa fase bem gritante. O time é o oitavo colocado a 11 pontos do líder Arsenal. E, cara, a gente vai ter que penar aí para pelo menos garantir uma vaga na próxima Champions também. Tamo junto. Até lá. É nóis.